Boa noite, amados irmãos, saúdo a igreja com a graça e paz do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. E quero agradecer o reverendo Fábio e um irmão muito querido, agradeço também a igreja e por nós contemplar, eu e a família, o missionário dessa igreja, nosso coração se enche de gratidão aos irmãos, junto por causa, servindo, proclamando as boas obras de Cristo para as nações e em especial o povo do Senegal. Então, sem demorar, quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias, o sagrado texto, Mateus capítulo 28 e versículo 18 ao versículo 20. Um texto bem conhecido pelos cristãos e, sobretudo, aqueles que sempre estão interessados nem a obra missionária. Então, é um texto que é bem conhecido e que eu gostaria, nessa noite, que possamos refletir, que possamos ver. Eu sei que talvez você já ouviu esse texto várias vezes, sobretudo nas conferências missionárias, mas a palavra de Deus, ela é inesgotável. Então, convido os irmãos à leitura dessa porção das escrituras. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo, Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado pelo privilégio tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Nessa noite, estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi inspirada, Senhor, pelo Espírito Santo, Pai. E foi registrado, Deus, hoje, para que possamos ter acesso dela. Para que possamos refletir e saber os conselhos do Senhor e o propósito do Senhor na nossa vida e também sobre o nosso chamado para a tua obra. Abençoa-nos, Pai, que o Espírito Santo nos fale o coração para a glória do teu nome e nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando nós falamos de missões, e sem dúvida, os textos que vêm na nossa mente são os textos da Grande Comissão. E os textos da Grande Comissão, eles estão nos quatro evangelhos, incluindo o livro de Atos. E, via de regra, às vezes, os evangelhos chamados sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, muitas coisas que eles relatam da vida e do ministério de Jesus parecem. João, né, geralmente, às vezes, muitas coisas que nós encontramos do evangelho sinótico, em João, não encontramos alguns desses, mas são que a Grande Comissão, essa missão que Jesus deu para a igreja, ela está registrada nos quatro evangelhos e no livro de Atos. E eu acredito que Deus tem propósito para isso, porque, de fato, está em todos, para que ninguém fale ou ninguém esquece, né, da nossa responsabilidade e do chamado que Deus tem para nós. Então, a palavra de Deus, né, as últimas palavras de Jesus estão registradas, né, nos quatro evangelhos e no livro de Atos. São que os textos da Grande Comissão, elas não são as únicas que nós falam da obra de Deus, elas não são únicas que nós falam da missão de Deus, da missão da igreja, embora são os textos que, muitas vezes, nós usamos. Toda a palavra de Deus fala da missão de Deus que está operando para alcançar os pecadores. E isso está bem claro na palavra de Deus. E por isso, um missionário chamado David Leviston, ele diz, né, um Deus, né, o Deus que nós servimos é um Deus missionário, que ele enviou o seu próprio filho, ou o Deus missionário tinha um filho e fez dele um missionário. Então, Jesus, o grande missionário. Mas, a Bíblia toda fala da obra de Deus e do plano da redenção para os povos, para os pecadores. Lá em Gênesis, capítulo 3, depois que Deus criou Adão e Eva, Deus criou, né, o casal, né, os primeiros, né, seres, né, humanas. Ou seja, esse casal deu os deuses um mandamento, que eles deveriam ser instrumento de Deus, deveriam ser representantes de Deus na terra, para proclamar e procriar, para que eles pudessem procriar adoradores a Deus. Então, todos os descendentes de Adão e Eva deveriam ser adoradores, né, que adorariam, encheriam a terra, para que Deus seja louvado, porque Deus, tudo que ele faz é para a sua glória. E ali nós encontramos esses homens, Adão e Eva, eles pecaram. Então, a queda, os troços, né, consequências negativas. E, mas Deus da história, Deus que conduz a vida dos homens, ele nunca, os planos dele podem ser frustrados. Os planos de Deus não foram frustrados ali, e nós vimos em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus diz, dá uma promessa. E ele diz, porém, inimizade entre, né, entre a sua descendência e a descendência da mulher. E Deus ainda diz que a descendência da mulher, né, ou seja, a descendência de Satanás feriria, né, a cabeça, né, da descendência da mulher e o serpente, né, ele seria esmagado a cabeça, ou seja, Deus prometendo Cristo que viria, Cristo que viria para colocar em termo todo aquele plano maligno que Satanás propõe e trazendo sofrimento tanto. Deus escolheu Jesus. E aí continua a revelação, né, de Deus, porque a revelação de Deus nas Escrituras é uma revelação progressiva. Deus vai se revelando pouco às poucos para mostrar os seus planos. E em Gênesis 12, nós temos ali uma chamada de Abraão, e que Deus fala para Abraão que ele sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para a obra que o Senhor havia, mostraria para ele. Então, aqui, não era por acaso que Deus chamou Abraão para que ele seja um representante, para que ele seja benção. Abraão não recebeu nada, ou seja, não era aquele, era melhor do que a sua geração. Foi ali pura graça e pura bondade de Deus. Abraão venha da família e idólatras também, mas Deus os escolheu para que, através de Abraão e da sua descendência, e o descendente que viria dele, que as nações pudessem ser abençoadas para que eles pudessem adorar o único Deus criador e verdadeiro. Então, essa missão que Deus dá a Abraão, Deus diz que ele abençoaria Abraão, faria dele grande nação, e que também Abraão seja benção. E Deus diz ainda que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele, por meio da sua descendência. E a gente sabe que Deus escolheu o povo de Israel para a missão também. O povo de Israel foi escolhido para proclamar a obra de Deus, mas muitas vezes, o povo da antiga aliança, eles entenderam o seu chamado como favoritismo divino. Deus, somos melhores do que as outras nações, e eles falharam no seu chamado missionário, na obra que eles foram chamados. Muitas vezes, eles mesmos viraram costa ao seu Senhor, a Yahvé, o Deus criador. E ali, agora, no Novo Testamento, a gente vê que Deus prometeu, o Messias viria para cumprir o propósito que a nação falhou, que a nação não era capaz de levar essa mensagem para as nações, para os povos, para que eles rendem glórias a Deus. Por isso que em Mateus capítulo 1, versículo 21, nós temos, no nascimento de Jesus, o anjo diz, ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, e ele, que significa que ele será salvador, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a missão de Jesus, ao seu nascimento, já foi definida. A missão de Jesus seria salvar o seu povo dos seus pecados, para redimi-los, para trazê-los ao caminho do Senhor. E ali nós encontramos, Jesus inicia seu ministério pregando o evangelho, a mensagem do reino, do arrependimento, para que as nações também pudessem beneficiar. O primeiro foco do ministério de Jesus foi para o povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a missão de Jesus, conforme o tempo passando, a gente vê essa missão vai se estender também para os gentios. Jesus não proibiu que a mensagem deveria também ser pregada para os gentios, mas primeiro ele focou, conforme profetizado pelos profetas, que ele focou primeiro pelos povos de Israel, para os israelitas, as ovelhas perdidas. E aí Jesus, durante três anos do seu ministério, anunciando, pregando, Jesus finalmente, ele cumpre aquilo que nenhum homem poderia fazer, que é entregar a sua vida. Porque para reconciliar o homem, pecador com o seu Criador, precisava morte e não era qualquer morte. Precisava de armamento de sangue e não é qualquer armamento de sangue. Deveria ser sangue santo, sangue que nunca pecou. E por isso que João vai nos dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro de Deus e Jesus cumpriu a sua missão. E treinou os outros discípulos, para que essa missão continuasse a ser anunciada. E por isso que quando Jesus ressuscita, Jesus vai aparecer aos seus discípulos e dá essa ordem, essas palavras que nós acabamos de ler. Não foi muito, hoje é o quinto domingo, depois da Páscoa, celebramos a Resurreição. E é dentro desse contexto da Resurreição que Jesus declara essas palavras, dizendo para os seus discípulos. Porque depois que Jesus ressuscitou, eles já, os discípulos estavam com medo, né? De que agora o Cristo que está ali, né? De que eles estavam com medo, porque eles tinham expectativas humanas de esperar que Jesus seria um rei que reinaria e levaria as nações ou dominaria os romanos ao qual eles estavam sujeitos. Mas a missão de Jesus não foi para reinar um reino visível nesse momento, foi um reino espiritual. E Jesus, depois de ressuscitar, e o texto nos diz, Jesus aproxima os seus discípulos para os fortalecer. Então, irmão, dito isso, quer dizer sobre a missão da igreja e a responsabilidade nós como cristãos no mundo. Qual é a nossa responsabilidade? Se Jesus veio para cumprir a missão, de cumprir a missão de perdoar os pecados, porque essa somente ele era capaz de fazê-lo. Mas também agora, Jesus ao cumprir, ele nos chama para que nós sejamos seus testemunhos, de testemunhar a obra que ele cumpriu, a obra que ele realizou nessa terra, para que as nações também conheçam o único Deus, porque Deus tem os seus eleitos em toda a terra. Deus tem os seus povos entre todas as nações, no Brasil, na África, na Ásia, na Europa, em todos os lugares. Deus tem o seu povo. E esse povo, nós fomos chamados a levar essas boas novas do evangelho. Porque isso que em João capítulo 10, Jesus diz, ele tem outras ovelhas que ainda não entraram no abrisco, mas quando eles ouviram a voz e eles vão segui-los. Quando o evangelho é pregado para essas ovelhas, eles virão ter o Senhor como seu Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos aprender desse texto é que a missão da igreja é uma missão divina que devemos cumprir na autoridade de Jesus. Veja comigo o versículo 18, que Jesus diz, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, Jesus aproxima dos seus discípulos. A missão da igreja é uma missão divina. Como nós falamos, antes da missão seja da igreja, ela é por meio do próprio Deus. Por isso que é chamado, me sodei, a missão de Deus, porque ela procede de Deus. E Deus está operando através de sua igreja para que as nações possam adorá-lo. Então, a missão vem de Deus. É Deus que envia. Deus que enviou os profetas no Antigo Testamento. Deus que enviou o próprio filho. Como diz lá o texto de João, capítulo 3, aquele versículo famoso, 16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Então, a gente vê, de fato, que Deus está enviando. E por isso que o termo missão, que não está nas nossas Bíblias, ou seja, é um termo que vem do latim, né, mission, né, ou mister, que significa enviar. Deus enviou, Deus envia as pessoas para uma tarefa. E nós fomos enviados também por Jesus Cristo para servi-los e para anunciar a palavra dele. Então, a missão da igreja, somente podemos cumpri-los se nós sujeitamos a autoridade de Cristo. Porque sem a autoridade de Cristo, a igreja não pode cumprir o seu papel missionário. Sem a autoridade de Cristo, nós não podemos fazer nada. Porque Jesus tem uma autoridade que agora o medo tem que cair por terra para que a gente possa saber que aquele que nos chamou, ele venceu sobre todas as coisas. Jesus tem um poder na esfera celestial. Jesus tem um poder nas esferas terenas. Jesus é agora o rei estabelecido para quem todos os joelhos se dobrarão diante dele, dizendo, ele é o Deus, ele é aquele que foi escolhido para sempre. Mas será que isso quer dizer que Jesus não teve autoridade quando ele estava aqui na terra? Porque Jesus diz, Jesus aproximando, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Então, a pergunta que surge aqui é que será que Jesus não tinha autoridade? Por que agora ele declara, toda a autoridade me foi dada? Jesus não tinha toda a autoridade? E como filho de Deus, como o Deus encarnado aqui na terra, para anunciar, para pregar o evangelho? Claro que Jesus tinha autoridade. Jesus tinha autoridade quando ele estava na terra. Jesus tinha autoridade e a autoridade de Jesus foi manifestada várias vezes. Por exemplo, depois do sermão do monte, Mateus capítulo 7. Os escribas que estavam ali, os fariseus dizeram, os ouvintes de Jesus que estavam ouvindo aquele mensagem, depois da pregação de Jesus, eles dizeram, este prega como quem tem autoridade. Então, os ouvintes de Jesus reconheciam ele, como ele tinha autoridade. E não somente a autoridade de Jesus, nós vimos através das curas, milagres, sinais que ele operava. Jesus manifestava a sua autoridade em todos os momentos, mas não de uma maneira total. Por que Jesus não manifestava a sua autoridade de maneira para que quando Jesus falasse até os seus opositores, poderiam cair? Porque Jesus era aquele que ele se submeteu ao Pai, como diz Filipenses 2. Ele sendo Deus, mas ele se esvaziou, se humilhou, para que em obediência ao Pai. Por isso, em algum momento, a autoridade de Jesus é manifesta de forma clara. Em outros momentos, Jesus se submetia totalmente à vontade do Pai. Por causa da sua humilidade. Por isso que, muitas vezes, a autoridade de Jesus, alguns, quando Jesus estava na cruz, lembram aqueles que os crucificaram, estavam jombando dele. E se você que cura os outros, você fazia milagre, fazia coisas, sai dessa cruz. Por que você está aqui, fez milagre, não pode fazer milagre? Para você mesmo. Vocês acham que Jesus não tinha autoridade de se levantar daquela cruz, mas por causa da sua obediência ao Pai, Jesus, para cumprir a justiça de Deus. Para nós reconciliar, porque se ele não morresse, nós não estaremos aqui. Jesus se submeteu voluntariamente à vontade do Pai. Mas agora, depois de ele vencer a morte, depois da sua resurrecção, não teve mais autoridade que ele não tinha. Ou não tinha mais, não tinha nada do que lhe esteja, talvez, que ele abri mão. Agora Jesus recebeu toda a glória que ele tinha na eternidade, antes de se encarnar. Jesus tinha toda a autoridade. Ele pôde perdoar os pecados. Ele pôde dar vida, porque ele venceu. Porque agora, o descendente de serpente, de Satanás, ele foi esmagado à cabeça. Na cruz, Cristo venceu o diabo. Ele não tem mais poder sobre a vida do povo de Deus, porque agora eles pertencem a Cristo. É nessa autoridade que Jesus nos diz, vão pregar o evangelho. Se Jesus não tiver autoridade, os missionários não podem fazer a obra de Deus. A igreja não podia fazer a obra de Deus, porque os campos são difíceis. Não é fácil. Eu estava no Senegal, uma vez, quando eu fui anunciar para a minha família o evangelho. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Mas, na aldeia, eu estava lá fazendo os cultos. E na comunidade tinha uma pessoa que todo mundo dizia que era uma pessoa tão ruim. A pessoa considera ele futiceiro. Tinha o medo dele. A comunidade toira. E quando eu cheguei ali para testemunhar Cristo, para pregar, eu fazia culto. Pessoas vinham de vilarejo, da minha aldeia e de outras aldeias. Eu soube que ela estava doente. E essa senhora, eu conhecia ela. E ela era amigo, ela era filho, né? Mãe de amigo meu. E eu falei, não, eu preciso ir até ela. Minha mãe me chamou. Filho, não vai. Meu pai me chamou. Filho, por favor, não vai. Eu ali, por obedecer aos meus pais, falei, não. Eu vou orar. Mas eu senti que eu precisava ir até essa senhora. Eu precisava ir até ela. Eu não podia ficar com a luz de Cristo ali. Ela precisava ouvir o evangelho. É assim que o Espírito Santo me incomodava. Eu falei para os meus pais, eu preciso ir. Eu falei para os meus pais, aquele que está em mim é mais poderoso que ela. Que elas não precisavam temer com a minha vida, porque a minha vida pertence a Cristo. Elas somente precisam ouvir o poder de Cristo na vida dela. E os meus pais me liberaram. E eu fui. E eu cheguei naquela noite, a tarde, a senhora estava lá, deitada na cama dela. E eu saudei ela, ela levantou. E eu falei para ela, eu sou Demba, amigo do seu filho. E ela levantou e sintou. E me diz, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei para ela, eu vim te falar de uma pessoa que você não conhece. Jesus, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que perdoa os pecados. Jesus, te amo e ele quer te libertar. Ele quer te dar vida. Ele quer que você tenha a vida eterna. Naquela noite, eu orei com a senhora, depois, eu convidei ela. Vem. porque eu fazia culto. E eu ia ter culto com a comunidade, com os vilarejos ao redor. E eu falei para ela, vem no culto. Ninguém esperava que a senhora aparecia no culto. Aquele que todo mundo tem medo. A gente estava fazendo culto na aldeia e ela apareceu. A comunidade, as pessoas que a conheciam, todo mundo ficou tão com medo. Por que ela estava aí? Mas ela estava para ouvir a mensagem de Cristo. E isso somente porque a autoridade de Cristo nos permite para que a gente não tenha medo quando a gente está enfrentando as pessoas. Ou seja, até o mundo espiritual. Porque Jesus tem poder. Ele pode libertar vidas. E aquele senhor naquela noite ouviu a mensagem do evangelho e Ele pediu para orar mais por ela. E assim foi. Jesus tem poder e autoridade e não devemos temer porque Ele está operando. O Seu poder é celestial, é na esfera celestial e na esfera terrena. E, portanto, se estamos em Cristo, sabemos que esse poder Ele está agindo em nós para a glória de Seu nome. Em segundo lugar, meus irmãos, a missão da igreja é uma missão divina que devemos cumprir em obediência a Cristo. É Jesus que nos diz, veja comigo o versículo 19, e de, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem que Jesus deu. Isso que é chamado da grande comissão. Isso que é chamado do mandato do Senhor para a sua igreja. Jesus nos chama para ir e fazeis discípulos para todas as nações. A palavra ir aqui é muito discutido. Muitos pensam que essa palavra seja aquela vendo grego, não seja talvez tão importante, porque o verbo, a ênfase aqui é fazeis discípulos, mas a palavra ir ela tem sua importância, porque por isso que ela foi colocada em outra versão vai falar vão, dependente da versão que você tem, essa palavra tem sua importância. Por que que ir? Porque para fazer missões não podemos ficar no nosso canto, precisa um movimento, precisa algo, precisamos agir, porque o Deus missionário ele não ficou intacto. Para Jesus cumprir a sua missão ele deixou a glória e ele se encarnou, veio na terra. Então Jesus deixou o seu conforto, para vir nesse mundo caído, para cumprir o propósito. Para a igreja fazer missão, para que fazemos missão precisamos também se mover. Não podemos ficar nos quatro cantos do templo e queremos fazer missões aqui. Até podemos trazer as pessoas de fora, mas assim que Jesus fez missão, assim que Jesus cumpriu a sua missão, Jesus ficou somente em Nazaré sentado e dizia aqui ok, eu vou estar aqui pregando o evangelho. O que Jesus fazia? Mateus capítulo 9 versículo 35 ao versículo 38 nos diz que Jesus parcoria de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, ensinando, pregando o evangelho. A missão de Jesus não foi intacta. Jesus ele levantou e ia de lugar em lugar. Se queremos fazer missões nós também precisamos de sair do nosso jornal de conforto. Se nós ficamos no nosso jornal de conforto, não podemos fazer grandes coisas, porque os pecadores eles não têm interesse muitas vezes de vir mesmo nos cultos. Não têm interesse de ouvir a palavra de Deus. Quem deve ir atrás dele é a igreja, é nós, é nós que fomos chamados. Por isso que precisamos sair do nosso jornal de conforto. Você pode fazer no seu lugar de trabalho, podemos fazer em várias localidades, onde é que estamos, mas precisamos se queremos fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. E a palavra fazeis discípulos nos fala do discipulado, isso é importante para a missão, é o cerno dessa frase. Fazeis discípulos, a missão da igreja é fazeis discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz, o discípulo é alguém, um seguidor, e Jesus nos diz, vão, fazem seguidores. E o nosso chamado é fazeis discípulos, mas para que fazemos discípulos, precisamos estar no processo do discipulado, porque se não estamos no processo do discipulado, não poderemos fazer discípulos, de Cristo. E o processo de discipulado, Jesus a descreve, ensinar todas as coisas, aos novos convertidos, nós mesmos estamos num processo de discipulado, muitas vezes nós pensamos na igreja que é discipulado somente aqueles que os novos convertidos que vêm, os outros que são cristãos há muito tempo pensamos, não, nós passamos isso, não preciso de discipulado, mas eu pergunto, você conhece todas as coisas que Jesus ensinou, todas as coisas que a Bíblia fala, você conhece a Bíblia de cabeça, de Gênesis em Apocalipse, nenhum de nós, então ainda estamos nesse processo de discipulado, e nesse processo de discipulado que Jesus nos chama que a gente possa fazer discípulos, porque muitas vezes pessoas falam, eu não sei falar, eu não sei falar alguém, uma coisa, eu não sei evangelizar, se você é discípulo de Jesus, você sabe o que a palavra de Deus diz, e você sabe o que falar para as pessoas, e Deus nos, a palavra nos diz aqui, a nossa missão deve ser também para as nações, Jesus diz, ide, portanto fazeis discípulos a todas as nações, então a palavra nação aqui quer dizer povos, nação aqui não é um país, porque na época de Jesus não tinha contexto ou o conceito de estado que nós temos hoje, o que Jesus estava aqui dizendo é povos, é uma palavra que é traduzida do grego ethnes, e que Deus nos chama para os povos, para as nações, e isso que lemos no Salmo 67, agora que fala de povos, que fala das nações, que fala para que o Senhor abençoa a nação, para que o caminho do Senhor seja conhecido e a sua salvação entre as nações, Deus nos chama para ir às nações, e temos nações aqui no Brasil, temos nações na África, na Ásia, em várias localidades, estão aguardando a Igreja de Cristo, Deus nos chama a ser um povo obediente, e esses novos convertidos que serão, devem ser batizados, agora fizemos, assistimos, participamos no ato batismal, aqui, mas o batismo quer dizer, identificar esses novos crentes, esses novos discípulos de Cristo, com o Pai, com a trindade, batizamos pessoas para nos identificar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, batizamos as pessoas para que eles estejam também inclusos, agora fazem parte desse povo de Deus, da aliança de Deus, é isso que Deus nos manda, e eles nos mandam para fazer isso para as nações, os povos, a nossa missão é fazer discípulos de Jesus, hoje há um debate muito forte, diz que a missão da igreja é somente fazer discípulos, alguns entendem, não, a igreja tem que se envolver em várias outras questões, alguns mesmo humanitários, claro que Jesus deu pão para as pessoas, mas a nossa missão não deve ser para aliviar o sofrimento humano, porque se nós focarmos apenas nisso, sem dar a coisa mais importante, o evangelho, nós não veremos essas pessoas naquela mesa gloriosa lá da ceia de apocalipse, quando Jesus virá, essas pessoas será que estarão lá, porque somente o evangelho, precisamos ajudar as pessoas, mas também o evangelho deve ser pregado, o evangelho deve ser anunciado, porque isso que transforma as pessoas, por isso que Paulo diz, que o evangelho é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, dos judeus, primeiro, mas também do grego, esse poder de Deus tem que ser anunciado para as pessoas conhecerem Jesus, a nossa missão é ser obediente a Cristo e também ensinar essas pessoas os conselhos de Deus, a palavra de Deus, para que eles conheçam Deus, porque quando os pecadores conhecem a graça de Deus, eles são transformadas pelo poder do evangelho, é isso que aconteceu conosco também, porque o poder do evangelho um dia foi anunciado para nós, para você, e hoje estamos aqui, glórias a Deus, não devemos entender nossa vocação missionária, apenas, talvez, adorar a Deus, porque muitas vezes, nós alegramos, por somos salvos, de fato, isso é maravilhoso, porque somos salvos, estamos em Cristo, é bênção de Deus, mas, nós também devemos saber que Deus não nos salvou apenas para adorá-los, embora a missão central da igreja, o propósito da nossa existência é adorar Deus, gozá-lo, glorificá-lo, é isso que mesmo nossa confissão de fé nos fala, mas não é só um único propósito, porque muitas vezes nós ficamos ou acreditamos meu compromisso com Deus é somente ir à igreja, participar dos cultos, das programações, da adoração solene, comunitário, só isso, porque eu sou salvo, glórias a Deus, mas eu acredito que Deus não salvou, não nos salvou somente para adorá-lo, se Deus nos salvasse somente para adorá-los, eu acredito que Deus teria nos tirado imediatamente para nos levar no céu, porque qual lugar que é melhor adorar a Deus, aqui na terra ou no céu, eu acredito que sim no céu, porque a nossa adoração aqui muitas vezes não é perfeita, devido às circunstâncias da vida, dos problemas do mundo, de tantas coisas que nos rodeiam, muitas vezes não damos adoração perfeita a Deus, mas no céu a nossa adoração será perfeitamente diante do cordeiro para o nosso Deus, mas por que que Deus nos salvaria se no céu há uma adoração poderemos oferecê-lo uma adoração perfeita e nos deixaria aqui, Jesus quando ele orou para os discípulos ele diz para o seguinte no oração sacerdotal ele diz não é para que o pai tirasse os discípulos da terra mas para que ele os livrasse do mal por que que Jesus deixou seus discípulos porque há uma missão essa missão é de proclamar o evangelho de ser testemunho dele porque há muitos ainda que estão perdidos que necessitam da graça e da salvação de Cristo Jesus é isso que Deus nos chama a fazer então enquanto estamos aqui envolvemos com a causa do reino não desvaloriza o seu chamado que estejamos envolvidos em missão porque Deus nos chamou para esse propósito vamos adorar mas também servamos Deus com fidelidade porque Deus nos chama por isso que Jesus diz que esse evangelho deve ser pregado para todas as nações depois virá o fim Mateus 24 Jesus nos chama para pregar essa mensagem da cruz da resurreção da vitória de ele para todos os povos para que ele se arrependesse para que os pecados dele sejam perdoados para que eles também adoram o verdadeiro Deus o Deus criador é isso nosso chamado e nossa missão e a igreja precisa fazer parte e envolver todos nós temos oportunidade Paulo nos lembra em Romanos 10 quando ele diz todo aquele que crescerá salvo mas como que alguém crerão como crerão se nunca ouviram o evangelho e como ouvirão se alguém não foi enviado se não foi pregado como as nações como as pessoas vão conhecer Cristo a fé vem pelo ouvir ouvir o evangelho da palavra de Cristo alguém só será salvo se é pregado a mensagem de Jesus o Espírito Santo o convencerá do pecado da justiça e do juízo e é o nosso papel nós igreja que Jesus deu essa missão nobre é um privilégio que Deus nos dá ele poderia dar os anzos esse ministério mas ele escolheu os pecadores como nós igreja como nós para que sejamos representantes dele porque que nós não envolvemos hoje existem mais de 3 mil povos o número de cristão é muito grande se todos cristãos estevam envolvidos com missão nós talvez hoje alcanceremos superiremos vários desafios missionários mas muitas vezes muitos de nós ou muitos cristãos no mundo não se envolvem com a causa de pregar o evangelho preferem seus negócios pessoais e esqueçam o mais importante Deus nos chama meus irmãos a olhar sobre aquilo que ele nos chamou a não olhar focar somente em nossas coisas pessoais porque tudo que temos aqui ficará mas as almas estarão com Cristo na eternidade investe nas almas investe nas vidas para Cristo investe no reino de Deus é isso que Deus nos chama para fazer e Jesus nos promete a sua presença eu estarei convosco todos os dias até os consumação do século Jesus está com sua igreja que se envolve com missão Jesus está presente com seu povo que o servam com fidelidade e com humildade e louvo a Deus pela vida dos irmãos e novos missionários mais adotados glórias a Deus e isso vocês não tem ideia como Deus fará como Deus vai usar isso para alcançar mais vidas para glória de seu nome irmãos agora eu quero para terminar falar de do meu chamado e do ministério e como que eu fui alcançado quando a igreja se envolve com missões grandes coisas acontecem talvez nós não temos ideia de imaginar quantos que Deus faz quando a igreja se envolve se entrega e prioriza a obra de Deus Deus vai salvando vidas para glória dele então meus irmãos quero convidar o irmão aqui que está para projetar aí para falar pouquinho né e rapidamente nosso chamado eu coloquei esse versículo aí que nos fala de fato de missões salmo 96 versículo 3 né e exatamente Deus nos chama levar mensagem para as nações pode passar meu irmão essa é a família que foi apresentados aqui é a minha esposa Carol e o Tito e Echen e eu conheci a Carol em 2017 quando ela foi no Senegal elas fez Jocum e ali com a equipe eles foram apoiar os trabalhos lá no Senegal e ali nós conhecemos na época nem sonhava nem sabia se eu viria no Brasil mas depois que ela voltou ela fez um mês no Senegal e voltaram com a equipe e aí nós começamos a conversar eu começando dando ela aula de francês e aí começou e Deus abençoou e nós começamos a namorar a distância e sem saber se eu viria no Brasil mas Deus depois abriu porta para eu vir fazer o seminário e nós casamos 2020 e Deus nos abençoou com esses dois filhos Tito e Echen eles gostariam muito de estar aqui nessa noite mas o Tito fez cirurgia recentemente de Adenoi e ele está se recuperando então receba a saudação deles para a igreja e eles oram por vocês também e então o meu país é o Senegal onde eu nasci e eu cresci no Senegal e então o Senegal é um país muito querido de fato como qualquer eu também tenho a nacionalidade de Guiné-Bissau meu pai foi criado em Guiné-Bissau então teve a nacionalidade de lá também então o Senegal fica no Pato Ocidental como o irmão diz aqui todos são convidados para nos visitar no Senegal e o Senegal é um país que está localizado na África Ocidental e um país ainda onde carece o Evangelho 95% da população são muçulmanos eles precisam eles não são não seguem Jesus seguem Allah que ele chama mas nós sabemos que existe um só Deus verdadeiro é o Deus Pai o Deus Filho e o Deus Criador e o Espírito Santo a Trindade nosso Deus único então eles ainda necessitam e o Senegal tem mais de 55 50 grupos étnicos e a língua oficial é o francês Wolof é a língua do povo do coração mas ainda nem temos a Bíblia completa hoje aqui no Brasil temos várias versões traduzidas no Senegal na língua mais falada do povo não tem a Bíblia completa então não tem escolher uma versão favorita então é um desafio grande imagina o que pregar um texto do Antigo Testamento em Olof e você onde é que você vai lendo em francês e traduzir ao mesmo tempo às vezes palavras difíceis você vai encontrar como fazer então é um desafio grande por isso que a igreja tem que orar para que Deus levanta os trabalhadores para sua seara para que a obra deles seja feita para que todas as nações os povos eles tenham a Bíblia na sua língua imagina tem a palavra de Deus na sua própria língua o que isso faz isso traz alegria porque a pessoa entende perfeitamente ou entende a mensagem que está sendo dito ali então meus irmãos a realidade do Senegal é essa né e nas ruas sexta-feira todas as ruas praticamente são fechadas os muçulmanos fazem fileiras grandes onde que eles estão orando eles estão fazendo os cultos deles a um Deus que nós sabemos que não é um Deus verdadeiro onde que eles estão dando culto a um outro então todas essas almas ali precisam ouvir o Evangelho e quem vai levar esse Evangelho para eles somos nós o povo de Deus a Igreja de Cristo comissionado para levar a mensagem a todos os povos e nós que Deus chama para levar essa mensagem então os desafios são grandes para lá e conversão né como que eu venho a conhecer Jesus como eu disse quando a Igreja obedece o seu chamado a sua vocação quando a Igreja investe em missões quando a Igreja ora por missões quando a Igreja envia vocacionado Deus vai operando milagre e transformando vidas um casal missionário reverendo José Dilson da Silva e sua esposa enviado pela Igreja Presbiteriana de Niterói trabalharam 14 anos em Guiné-Bissau onde plantaram a Igreja Presbiteriana maior atualmente da região de Gabo e depois de 14 anos ali com um ministério frutífera eles vieram para o Senegal porque entenderam Deus estava nos orientando e eles vieram naquele país para começar o trabalho missionário e ali através do ministério dele eu fui alcançado eu vinha de família musulmana e animista e e ali não conheciam Cristo e eles iniciaram a pregar o Evangelho e eu estava com um líder religioso muçulmano e ali eles começaram a falar de Cristo para mim e eu estava ouvindo o Evangelho comecei a sentir algo diferente porque da maneira que eu ouvia a mensagem do Coran é diferente do que eu estava ouvindo porque eles estavam falando da salvação da certeza da salvação enquanto do outro lado você não tem certeza de salvação sua obra sua salvação depende das obras que você faz e ali eu não tinha certeza que eu tinha obras suficientes para ser salvos quando essa mensagem foi sendo pregada para mim Deus começou a trabalhar no meu coração e e assim que eu venho a conhecer Jesus quando eu tinha eu me converti com 13 anos numa aldeia onde que não tinha praticamente nada não tinha escola não tinha uma estrutura nem água sanitária nem luz então num lugar pode pensar primitiva onde que caro difícil a gente vê mas ali quando o evangelho foi pregado eu rendi o Espírito Santo me convenceu do pecado da justiça e do juízo eu entreguei minha vida para Cristo e ali começou a caminhada cristã e como eu não tinha oportunidade de estudar eles me dizeram vamos te colocar na escola porque para você conhecer a Bíblia não somente de ouvir você precisa estudar com 13 anos se nunca ir na escola e eles me dizeram você vai estudar me colocaram numa escola onde que eu comecei a aprender primeiro em casa me daram para copiar livro de salmos trabalho difícil para eu fazer que um menino que não sabe escrever mas com a graça de Deus esses desafios vem sendo superados e assim começou depois um tempo de discipulado de crescimento da fé eu falei essa mensagem não pode ficar só para mim eu preciso ir para minha família preciso ir para minha mãe preciso ir para os meus pais preciso ir para minha aldeia pregar anunciar essa mensagem de Cristo tão maravilhoso que transforma a vida eu falei para eles orem por mim e eles me falaram que não vamos com você mas vamos orar por você e vamos te ajudar para você chegar lá me daram os meios necessários e eu fui para a minha aldeia agora para anunciar como foi não foi fácil os meus pais não eram cristãos eles não conheciam o que é Jesus quando eles ouviram que eu estava convertido porque não estava na aldeia eu estava com os missionários onde que eles trabalhavam e aí os meus pais queriam me buscar meu pai estava bravo queriam me buscar porque ele falou que estou perdendo o filho os brancos estão levando o meu filho não é possível e ele ficou chateado com aquilo de repente eu surgi na aldeia do nada e o meu pai não sabia o que fazer porque ele me viu agora e a noite teve reunião de família eles falaram tantas coisas e eu também pedi palavra e ali falei de Jesus para eles que Deus me transformou agora era nova pessoa em Cristo Jesus naquela noite eu levantei e comecei a pregar para ele e Deus começou a mover os corações deles toda a raiva e eles viam agora de fato eu nunca falei para eles de tantas coisas sobre Deus e agora eu estava ali falando de Deus para eles e assim com o tempo Deus começou a mover os corações deles meu pai converteu minha mãe converteu não somente minha família mas a comunidade onde aqui a aldeia eu comecei a pregar o evangelho e ali não tinha uma presença cristã eu era o único cristão ali no meio do povo quando eu veio foi com um propósito falei que Deus quer ser sua luz e sal ali do Senhor quer testemunhar e orei passava noites orando porque eu sabia que a pressão era alto não o único cristão ali servo de Deus para anunciar falar de transformação o inimigo não ficaria feliz com isso e aí eu comecei a fazer essas orações e comecei a ruiner o povo e ali se você vir na aldeia não tem nada não tem escola não tem nada então tudo é difícil não tem um templo a gente sentava debaixo da árvore de mangueira para ali a gente fazer os cultos traduzir as músicas na minha língua materna balanta e fula que era alguns esse povo específico eles falam essas duas línguas e aí eu pregava também na língua materna e nesses cultos que eu falei daquele senhora apareceu que todo mundo tinha medo então quando nós colocamos a disposição de Deus Deus vai operando você pode pensar não quem sou eu eu não sou nada porque que eu posso ir num lugar onde aqui não tem ninguém Deus pode-te usar aqui nessa comunidade não existe igreja quando eu fui pesquisar igreja cristã evangélica 500 quilômetros para você encontrar uma igreja distante do lugar mas ali Deus fez grandes coisas hoje nessa comunidade muitos são nossos irmãos da fé louvado seja o Senhor quando a igreja obedece vidas são transformadas e a partir dali eu não tinha mais dúvida do meu chamado missionária e ali começou depois que eu terminei o ensino médio eu falei assim eu quero fazer seminário e os missionários o reverendo José Dilson e sua esposa em 2013 foram presos no Senegal a igreja predeterminada no Brasil eles oraram muito José Dilson era presidente da PMT no Senegal e estavam plantando igreja foi um fase difícil mas depois de prisão voltaram para o Brasil quando eu consegui ensino médio em 2018 falei para eles eu quero fazer seminário eles me falaram aliás o que você quer fazer depois de terminar falei que eu quero fazer seminário quero servir a Deus e nós começamos a orar e Deus abriu porta para eu vir no Brasil e vários trabalhos já eu tinha feito tanto na minha aldeia tanto na igreja local lá tanto na escola ensinando e assim foi para vir no Brasil e eu fui enviado para vir fazer o seminário Deus abriu porta e eu fiz o seminário na MIDE e pela graça de Deus eu consegui terminar o seminário e foi nessa que foi da formatura e depois do seminário eu me tornei membro da igreja preteriana do Lago Norte ao qual eu fui pedido para ser ordenado né no pelo presbitério de Brasília Norte e foi a minha ordenação e depois que eu iniciei também nessa época o curso de mestrado e que eu concluí agora e agora estamos preparados a minha esposa também fez o seminário estamos preparados para voltar para aquele país anunciar de forma efetiva Cristo porque eu sabia apesar de eu ter feito tantos trabalhos lá precisava de preparo precisava conhecer mais as escrituras e agora estamos indo estou pastoreando aliás duas igrejas lá congregação uma na capital outra na aldeia nosso retorno lá é organizar essas duas congregações presbiterianas para que eles se tornem umas igrejas organizadas e plantar outras igrejas mas também treinar obreiros nativos num país onde que há raros discípulos de Cristo às vezes necessitam também de preparar os nativos para que eles possam fazer a obra de Deus as duas igrejas à distância de eles uma fica no capital outra aldeia no total dá uns 120 quilômetros e como que nós vamos fazer isso nem temos meio de transporte mas estamos orando para Deus abrir as portas para a gente poder fazer essa obra lá essas duas igrejas pastoreá-los de forma mais presentes mas também para treinar os obreiros a congregação que fica no capital é essa que fica no capital e essa congregação a gente usava uma sala de escola onde fazíamos cultos recentemente um dia do culto um muçulmano foi assistindo o culto participando entrou na igreja como alguém que está adorando está gostando do culto ele filmou o culto depois que saiu enviou vídeo para o chefe do bairro para os vizinhos falando mal da igreja a gente estava incomodando a igreja estava ali fazendo tantas coisas e nós fomos tirados desse local nós hoje estamos reunidos em casas os irmãos lá todo domingo durante as semanas voltamos fazer cultos em casas se você tem liberdade um lugar confortável assim louve a Deus e ame sua igreja e persevere porque talvez um dia não teremos espaços assim a fé tem que continuar devemos continuar adorando aquele que nos chamou não podemos deixar jamais abandonar a fé porque não temos lugar para adorar se Deus nos abençoar teremos um outro espaço mas por enquanto não temos e a vida segue Cristo sendo adorado e louvado o mais importante é essa então é essa aqui que são os líderes atualmente com quem colabora comigo mesmo à distância a gente mantém até nos conversas reuniões do oração planejamento e também estudo da palavra capacitando os líderes enquanto a gente vai chegar presencialmente essa aqui que é a congregação da aldeia que fica em cidade chamada Sintubá Dampou em Bur mas a aldeia é Sintubá Dampou então para ir na igreja muitas vezes não tem meio de transporte pessoas vão de pé ou às vezes com caroça e cavalo ou mesmo às vezes a pessoa anda quilômetros para chegar na igreja porque se talvez um dia você não tivesse meio de transporte seria não eu vou ficar em casa mesmo mas Cristo merece tudo não tem um sacrifício que podemos fazer por ele se sabemos o preso que ele fez por nós ele merece nossa adoração verdadeira então que possamos perseverar nisso os desafios agora e como eu falei louvo a igreja porque fomos contemplados como missionários da igreja a gente fica muito feliz pela colaboração então os nossos desafios são essa temos gastos aluguel no Senegal no capital porque é ali que fica a primeira congregação hoje que está em casas e a gente vai morar no capital e a vida do capital é caro demais então a gente vai ter uma casa transporte alimentação então está aí em torno para essas despesas da família mensais um 12 mil pouco não estou vendo os valores aqui mas pela graça de Deus nós conseguimos um certo valor que é praticamente essa aí são faltas 3 mil e 900 então assim para completar o sustento familiar mensais e já vamos no Senegal dia 3 de junho conseguimos comprar as passagens e pela graça de Deus em breve estaremos lá e essas aqui nós precisamos 20 mil para chegar as despesas fixas a gente vai alugar casa pagar aluguel e pagar comprar alguns móveis para casas então assim é um valor mas pela graça de Deus Deus tem movido o seu povo e continua movendo a gente conseguiu 6 mil agora falta só apenas essa aí e a gente acredita antes de irmos a gente vai conseguir não somente completar o sustento mas também conseguir esses recursos que a gente vai precisar ao chegar lá então nós agradecemos muito a parceria da igreja e aqueles também que sentem para acompanhar esse trabalho de perto a gente tem um cartão missionária aqui é uma de geladeira você pode adquirir comigo pegar na realidade para você levar e poder orar por nós então desculpa pelo estender o tempo mas quero agradecer por essa oportunidade e juntos vamos servir ao Senhor no Senegal e a igreja está convidada para vir lá talvez passe uns dias de férias lá ou alguns dias conosco será um prazer você poder servir ali junto conosco obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe